O transporte coletivo de Picos voltou a ser alvo de reclamações por parte de estudantes. Acadêmicos da UESP estiveram na última sessão da Câmara Municipal, expondo para os vereadores picoenses suas insatisfações com o serviço público. São problemas recorrentes, na verdade, aqui no município. É um problema antigo que cada vez mais piora. Infelizmente, por falta de uma renovação da frota, por falta de manutenção, de fiscalização dos ônibus, a gente acaba tendo, todo dia, que pegar um transporte com perigo, tanto de algum problema, por exemplo, os ônibus estão com as portas defasadas, não estão mais conseguindo fechar, além de pegar uma estrada com a BR, a gente sofre tudo isso pagando um valor de R$ 5,00. Para quem não é estudante, pagar R$ 5,00 é um valor caro para um serviço que não tem uma demanda atendida. E a gente fica sem entender e pergunta por que aqui em Picos não tem ônibus e dia de domingo, uma cidade com o porte da cidade que tem, com o movimento. Dia de domingo a gente não tem ônibus e no sábado à noite não temos ônibus também. Então é inadmissível que a empresa não tenha a condição de suprir a necessidade básica, que é de chegar a todos os bairros e de servir um atendimento eficiente para os alunos e para os trabalhadores da cidade. Os vereadores reconhecem que existe o problema e que ele é antigo, mas parece que costurar uma solução não será fácil. Primeiro, é preciso abrir um canal de diálogo com todas as partes envolvidas e depois, disponibilidade de recursos e vontade política para investir na qualidade do serviço. A gente fez com uma certa tristeza, porque o transporte escolar, que na verdade nós falávamos tem off, o que mais precisa é o estudante, é o estudante que precisa no dia a dia mais vezes pesquisar, andar e esse é o que está mais sendo sacrificado. Infelizmente, esse só paga meia passagem e a empresa alega déficit na operação e toda uma situação financeira muito ruim. O que nós podemos fazer, aqui é uma opinião do vereador Evandro Paturi, e a gente pode levar junto ao prefeito e toda a comunidade envolvida, que a gente faça uma discussão mais profunda, veja que a empresa traga uma planilha que a gente possa pedir ajuda, tanto do governo municipal, como também do governo estadual, pois as gratuidades são leis estaduais, municipais e federais. Então, acho que tem que ter um repasso para a gente realmente contemplar essa operação e viabilizar essa operação para que ninguém saia prejudicado. Cada ano a gente vê uma discussão sobre o transporte coletivo em picos, né? Muda-se a empresa e praticamente os problemas são os mesmos. A gente tem que tentar sempre o diálogo, né? Ver o que a empresa tem a ofertar, qual é a logística que ela tem nisso e para a gente chegar no entendimento, né? Porque quem mais utiliza o transporte coletivo dentro do nosso município são os estudantes. A gente procurar fazer algum tipo de reunião, uma visita aos responsáveis pela empresa, bem como pela prefeitura, porque é uma concessão pública, né? Para que a gente possa resolver, ouvir essa demanda, ver o que é viável da demanda e assim executar. Os variadores a gente tem que tomar realmente a frente disso, né? Junto ao poder público, porque a gente sabe o quanto esses alunos estão sendo prejudicados, né? São pessoas de poder aquisitivo baixo, né? E que dependem desse transporte coletivo, mas infelizmente a gente está vendo isso já faz muito tempo aqui dentro da nossa cidade. Então nós aqui como Câmara, né? Que a gente está aqui para defender o povo, temos que levantar realmente sim essa bandeira e ir atrás aí do poder público, do prefeito, né? Juntamente também com o governador, eu acho que assim, unindo forças para a gente buscar uma solução em prol. O vereador Eliton Dantas, líder da oposição, tem acompanhado o problema já há alguns anos. Ele apresentou um requerimento na sessão desta quinta-feira, solicitando a realização de uma audiência pública para discutir e encontrar uma saída para a situação do transporte público. O problemático do transporte público de Picos não é de agora, é desde quando existe transporte público aqui na cidade de Picos, desde quando pertencia à prefeitura, desde quando houve as primeiras concessões para empresas privadas e perduram até hoje. Às vezes tomam melhor, às vezes dificultam, como agora é o momento. Muito problema do estado de conservação dos ônibus, de pneus, de frota reduzida, que a prefeitura possa então abrir um novo processo licitatório. Não tive nenhum resultado, as informações é que a empresa não recebe ninguém. Dessa forma, a partir de uma reunião que eu tive essa semana com representantes de estudantes universitários aqui da UESP e da UFPE, estou apresentando hoje um pedido de audiência pública para nós todos, prefeitura, estudantes, câmara e também ministério público, debater mais uma vez esse problema que é muito sério aqui em nosso município. Quem utiliza o transporte coletivo de Picos todos os dias já está cansado de tanta promessa. As pessoas prejudicadas querem uma solução urgente para o problema. A gente espera que a gente saia daqui com os pedidos acatados, que a prefeitura tome responsabilidade, que a empresa seja responsabilizada, que os ônibus sejam vistoriados e que os estudantes possam sair com a promessa, e não com promessa, mas com a realidade que o transporte público de Picos vai mudar, que a passagem vai baixar e que nós não teremos uma tragédia anunciada, que fique tudo bem e que os estudantes possam ir todo dia para a faculdade, que os trabalhadores e estudantes não só da faculdade, mas também do Instituto Federal e de escolas estaduais possam usar o transporte regularmente sem medo de, infelizmente, morrer. Então, o que a gente espera é que dê tudo certo hoje aqui, que essa sessão seja gratificante para a gente e que os estudantes possam sair daqui com o coração aliviado.